Passamos então depois deste belo espetáculo de Walter Moraes ao final do festival trazendo a premiação para tanto convidamos aos jurados para que venham aqui ao palco conosco eles que desde a triagem são responsáveis pela avaliação das músicas que estiveram no palco neste 24º Carígio Chamamos ao palco o excelentíssimo senhor Lourenço Ardengue filho, prefeito municipal o vice-prefeito Neliel Piovesan presidente da Câmara Municipal de Vereadores senhor Carlos dos Santos a deputada federal Emília Fernandes e o secretário de Cultura, Desporto e Turismo e presidente do festival doutor Antônio Léo Rodrigues para acompanhar a premiação Passamos então a premiação convidamos ao palco o representante do Cicred para juntamente com o patrocinador Companhia da Terra Martins e Kisman fazer a entrega do troféu Mozart Pereira Soares e do premia em dinheiro para o melhor trabalho sobre a história do município de Palmeira das Missões Vamos conhecer então o melhor trabalho sobre a história do município de Palmeira das Missões esta premiação foi para a composição Rio da Várzea composição de Marcos Antônio Giacometti Angelino Rogério música de Jorge André Rogério este também o seu intérprete Foram acompanhados de Angelino Rogério Violão e vocal Clóvis Correia, baixo e vocal Jean Francesco Ferrarini no teclado e vocal Jandir de Oliveira, o acordeon Eduardo Morlin na flauta transversal e Anderson Balestra na percussão Arranjo de Jorge André Rogério O aplauso Talento da Terra recebendo esta premiação Rio da Várzea primeira composição premiada melhor trabalho sobre a história do município de Palmeira das Missões Chamamos ao palco o representante da Água Mineral Sarandi para juntamente com o patrocinador CPP Construtora fazer a entrega do troféu cancheador e do prêmio em dinheiro para o melhor arranjo instrumental que é Milonga do Enforquilhado Deputada Emília Fernandes faz a entrega então troféu cancheador e o prêmio de melhor arranjo instrumental para a composição Milonga do Enforquilhado composição de Francisco Lussardo e Paulo Ricardo Saavedra Pinto teve no palco Sabane Felipe de Souza Marcelo de Carvalho Renato Soares Alexandre Paixão Digo Oliveira e a interpretação de João Quintana Vieira Eu gostaria de agradecer aos compositores deste trabalho ao Lussardo e ao Paulo Saavedra que confiaram novamente os arranjos e essa composição para que a gente pudesse trazer até aqui o palco do Carijo E eu gostaria de dividir esse prêmio para os meus colegas do palco o Renatinho o Digo o Marcelinho o Alexandre o João Quintana e o Leonardo Paim que foi o intérprete da gravação na triagem e a gente não ganha um prêmio sozinho a gente precisa de amigos profissionais que estão imbuídos de fazer com que esse trabalho chegue até aqui e eu gostaria de agradecer a eles por fazer com que as ideias da gente se tornassem um prêmio e gostaria de dedicar esse prêmio a minha esposa Graciela pela compreensão das longas horas de ensaio que eu fico lá no estúdio e ela fica em casa fazendo uma boia pra nós Obrigado Convidamos ao palco o representante do Banco do Brasil para juntamente com o patrocinador Digifred fazer a entrega do troféu Sapecador e do prêmio em dinheiro para o melhor instrumentista E o melhor instrumentista deste 24º Carijo é Léo Pereira Filho Queria dedicar esse troféu para uma pessoa que eu conheci há um ano atrás exatamente exatamente aqui no Carijo que é a minha namorada Luana que é o amor da minha vida descobri isso Então esse festival se tornou muito especial para mim a partir desse momento porque foi aqui que eu conheci ela Queria também dedicar esse troféu para a família da Luana a Berna a Floriano que estava de aniversário ontem e o Romulo e a Bruna também porque sempre me recebem como um filho toda vez que eu venho aqui e também para a minha mãe se não fosse ela eu não teria ganhado a minha primeira flautinha que ela comprou com o dinheiro dela suado lá e se não fosse para ela eu não estaria tocando também para a Palmeira agradecer o carinho todo Chamamos ao palco o representante da Caixa Econômica Federal para juntamente com o patrocinador Holanda Veículos concessionária Volkswagen para fazer a entrega do troféu Sock de Erva Mate e do prêmio em dinheiro para o melhor arranjo vocal O melhor arranjo vocal vai para a música Por Entender a Vida Vamos aplaudir melhor arranjo vocal por Entender a Vida Convidamos ao palco o representante da Fazenda Acatrolli para juntamente com o patrocinador Maqui Granja fazer a entrega do troféu Carijo e do prêmio em dinheiro para o melhor trabalho poético do Carijo E o melhor trabalho poético do Carijo foi para o poeta Carlos Omar Villela Gomes Querência de um rancho só parceria com Osmar Carvalho interpretada por Flávio Hansen Osmar Carvalho recebe a premiação então em nome de Carlos Omar Villela Gomes seu parceiro nessa música eu vou falar em nome do Osmar porque o Osmar não pode falar que gritou muito no jogo do Colorado hoje em dia mas eu queria parabenizar o Carlos Omar que ele não pode comparecer ao evento porque está esperando a chegada de mais um filhote e ficou fazendo a parceria com a dona Fernanda então parabéns Carlos Omar que está nos escutando um grande abraço meu irmão obrigado Palmeira chamamos ao palco o representante da empresa Safras Comércio de Insumos Agrícolas Limitada para juntamente com o patrocinador Cotrimayo fazer a entrega do troféu Chimarrão e do prêmio em dinheiro para o melhor intérprete e o prêmio de melhor intérprete deste 24º Carijo da Canção Gaúcha vai para o intérprete Miguel Marques hearos aplausos Amigos da Palmeira, tenho a honra, mais uma vez, não, digamos assim, de ser premiado, porque premiado sou todas as vezes que eu retorno à Palmeira para receber esse carinho maravilhoso de vocês. Quero dizer a vocês, palmeirenses, que vocês moram não só no meu coração, no coração da minha família, da minha família de músicos, intérpretes e poetas do Rio Grande do Sul, porque nós amamos Palmeira de uma forma que vocês nem imaginam. É, e eu estou falando em nome de toda a nossa classe, essa classe maravilhosa, de intérpretes fantásticos desfilam por esse palco cantando magistralmente e músicos tocando da forma que vocês tão bem perceberam nesses três dias de carinho. E dizer para vocês que a poesia, a música e o canto do Rio Grande do Sul se ressalta e se renova e o renasce em Palmeira. Muito obrigado, Palmeira. Chamamos ao palco o representante da Cursan e Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano para, juntamente com o patrocinador Palmitrack CNMotos, fazer a entrega do troféu Palmeira das Missões e do Prêmio em Dinheiro para o Melhor Tema Ecológico Meio Ambiente. Walter Moraes faz a entrega desta premiação, então, representando os nossos patrocinadores. Bom, vamos então conhecer o melhor tema ecológico, meio ambiente. Esta premiação foi para a composição Nalgum Confim do Brasil. Composição de Carlos Omar Villalagomes, Leonardo Sarturi e Luiz Cardoso, interpretada por Leonardo Sarturi e Luiz Cardoso, junto com Juliano Cardoso, Desiderio Souza e Chuchu Nunes, no palco deste 24º Carijo. Estão aí, então, os representantes Nalgum Confim do Brasil, Prêmio de Melhor Tema Ecológico Meio Ambiente deste 24º Carijo. Só complementando o que o Flavião Hansen falou, Vou oferecer este troféu nos versos do Carlos Omar para o Mariano, que está chegando esta semana, filho dele, e é por isso que ele não está aqui. Então, para o Carlos Omar que está nos ouvindo, este troféu já é dele, vai para o Mariano. Já temos no palco o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Carlos Santos, que juntamente com o patrocinador Cotrimayo e o vice-prefeito municipal, o Sr. Neryl Piovesan, acompanharão a entrega do troféu Erva Mate e do prêmio em dinheiro para o terceiro lugar. E o terceiro lugar deste 24º Carijo da Canção Gaúcha vai para a música Fígus Caseiros. Para o nosso aplauso, Miguel Marques. Vamos aplaudi-los mais uma vez. Terceiro lugar, Fígus Caseiros. Vamos ouvir o Sistir. A gente quer fazer um agradecimento mais uma vez. A cada edição do Carijo está aqui prestigiando como conterrâneo de vocês. Mas quem faz o festival é essas pessoas que batalham, que acreditam, troca administração e o Carijo está vivo. 24 edição sem interromper. Isso é porque vocês têm pessoas na nossa comunidade que abrem os lares, recebem os visitantes, acolhem, aplaudem, como a nossa turma está ali e como tantas outras estão aqui presentes. Vocês nunca vão deixar de fazer uma edição porque vocês têm fibra, têm coração e gostam da música do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Palmeira, por mais uma vez a gente poder retornar aqui. Antes de nós anunciarmos o segundo lugar, queremos dar a palavra ao presidente do festival, secretário, doutor Antônio Léo Rodrigues, para o uso da palavra nesse momento. Em nome da administração de Lourenço Ardegui Filho, em nome dos meus companheiros da Secretaria de Cultura, de Esporte e Turismo, em nome da comissão organizadora do 24º Carijo, nós queremos dizer que no Carijo as músicas têm em si sabor de chimarrão, mas têm a essência da terra e é, por isso, elo de comunhão. Obrigado, Palmeiras das Missões. Obrigado à imprensa que valoriza o nosso festival e que nos dá o respaldo da divulgação. Obrigado principalmente aos empresários de Palmeiras das Missões, que mesmo no momento de dificuldade, de crise internacional, de crise regional, decorrente do problema climático, vocês souberam nos apoiar. Palmeiras está fazendo, sim. Palmeiras está fazendo, como sempre fez, um grande festival, não para ela, mas para Palmeiras e para o Rio Grande do Sul. Nós criamos uma obrigação. Há 24 anos atrás, quando o então prefeito Lourenço Ardegui teve a ideia, como dissemos na abertura, e respaldado por um grupo de amigos e de cultuadores da tradição, fizeram com que surgisse esse festival. E agora, 24 anos depois, ele está aqui consolidado, grande como o amor que nós temos pela nossa terra. Quero dizer que nós estamos já preparando, pensando, não sei para quem administrar, para quem, mas estamos imaginando, e por isso estamos fazendo um convite aos senhores, a Palmeira e ao Rio Grande do Sul, e por que não dizer ao nosso Cone Sul, para que no ano que vem, de 27 a 30 de maio, estejam aqui para junto comemorarmos o Jubilhão de Prata do Carinjo da Canção Gaúcha. Obrigado a todos. Pedimos ao secretário que permaneça aqui ao palco para fazer a entrega, junto ao representante do Banrisul, a quem convidamos também, juntamente com o patrocinador Maqui Granja, para fazerem a entrega do troféu Tarefeiro e do Prêmio em Dinheiro para o segundo lugar desta 24ª edição. E o segundo lugar deste 24º Carinjo foi para a composição de Carlos Omar Villela Gomes e Osmar Carvalho, Querência de um Rancho Só, interpretada por Flávio Hansen. Estão aí os músicos que defenderam, Osmar Carvalho, autor da melodia, também esteve no palco, Leandro Cachoeira, Carlitos Magajanes e Gilmar Barella estiveram apresentando esta música. Obrigado. 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 Queríamos aproveitar este intervalo, pedir o aplauso e o carinho de vocês, porque tem muitas pessoas que se envolvem na organização de um festival. Oficina da Música, responsável pelo som, por todos os telões que vocês acompanharam neste final de semana. Um abraço ao Ronaldo, a toda a sua equipe que sempre estão aí trabalhando para que o evento seja esse sucesso. Um aplauso também, mais uma vez, aos nossos jurados, que desde a triagem foram responsáveis pelo grande número de composições bonitas que vocês viram no palco. Um aplauso muito especial, queria pedir, quebrando o protocolo, a uma pessoa que também está aqui desde a primeira edição, e sem ele se torna bastante difícil o andamento do festival, que é o Terson Prachedes, nosso diretor de palco, pelo Rio Grande, onde a gente anda aí, sabe o quão importante é essa figura do Terson Prachedes. Queria agradecer, antes do primeiro lugar, também a oportunidade de estar aqui apresentando o festival. Eu estive presente aqui na primeira edição, era uma criança ainda, e fico muito feliz de poder voltar à Palmeira das Missões e fazer parte do Carijo. Obrigada, Daniel, Marcos Daniel, pela companhia, pelo trabalho aqui comigo. Obrigado a você, Xana Miller, obrigado, e servem as suas palavras como minhas também. chamamos ao palco o representante da Nestlé DPA para, juntamente com o patrocinador Holanda, concessionária Volkswagen. Convidamos o prefeito municipal, o senhor Lourenço, para acompanhar a entrega do troféu Pé no Chão e do prêmio Em Dinheiro para o primeiro lugar do 24º Carijo da Canção Gaúcha. Por Entender a Vida Primeiro Herendo, música de Nilton Ferreira, na interpretação de Nilton Ferreira, a grande vencedora do 24º Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões. Hoje me parei mais teto acalmei as ânsias e apenhei Então aí, Arisson Martins, Emerson Martins, Pierro Hereno, Paulinho Goulart, Diogo Matos, junto a Nilton Ferreira, estiveram no palco defendendo este trabalho. Entender a Vida Vi que somos feitos podros O aplauso, o carinho de Palmeira das Missões e o respeito aos músicos que passam por este palco. Primeiro lugar, vamos ouvir o Nilton Ferreira. Bem, olha lá, puxa o palco, esse negócio que... é... essa noite eu completei 13 anos de Carijo. São 13 anos que venho a cada ano sempre trazendo trabalho sério aqui para o Carijo. sempre me preocupei, me preocupei, me preocupei e trazer... e Deus também foi generoso comigo, porque todos os anos quando chega na época do Carijo a gente está sempre com os melhores trabalhos, pelo menos para mim, meu entendimento. E aí vem desde quando as safras pobres que não me deram pão até o dia de hoje, na trilha do tempo, é... e tantos outros, Gujo Teixeira que já teve comigo nesse palco. De uma simples frase que... eu ouvi dizendo assim, todo o homem vive, mas... aliás, todo o homem morre, mas nem todo o homem vive. e eu precisava dizer isso para um amigo e aí encontrei o Piero Ereiro e o Piero fez esse trabalho. Piero, faz favor, Piero. Vem cá. E aqui vai a minha alegria e também a minha indignação em alguns pontos. Escutando algumas emissoras de rádio, eu ouvi durante esse fim de semana que o Piero Ereiro não tinha condições de fazer essa letra. Piero, tu tem condições de fazer essa letra, Piero. Tu é... eu só tenho que agradecer o teu carinho e o teu respeito. Palmeiras das Missões, eu tenho o maior carinho e o maior respeito por cada um dos senhores. E eu quero dedicar esse prêmio de hoje à família Chaves, que sempre nos acolheu com o maior respeito, com o maior carinho, seu Chaves. E... Enfim, eu tenho um carinho enorme e que Palmeiras das Missões, muitos e muitos anos, sempre que eu puder estar aqui, eu vou estar aqui com o maior carinho e o maior respeito a cada um dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Piero. Parabéns aos vencedores, parabéns a todos vocês que estiveram conosco aqui. Uma boa noite e até o 25º Carijo. Boa noite, nos encontraremos no próximo ano no 25º Carijo da Canção Gaúcha. Tenham um bom retorno. Um bom retorno.